A ideia foi do meu cofundador, que atualmente é o nosso CEO global, Gianni, que no começo foi considerado um louco, e eu também, atrás dele. A gente chegou no Brasil para realizar o projeto piloto mundial, ou seja, aqui no Ceará tem a primeira cidade inteligente e inclusiva do mundo. Que incrível! E a ideia foi dele, porque ele pensou, todos no mundo estão construindo cidades inteligentes, sempre com esse público de referimento, muito, muito rico. A gente pode fazer algo totalmente diferente. A gente pensa que tem no mundo 300 milhões de famílias que moram em habitações totalmente inadeguadas. Portanto, a ideia foi fazer esse projeto diferente. E é possível tratar de infraestrutura de alto padrão, de tecnologia para todos, quando você tem escala, quando você tem um ótimo planejamento. É aquele que a gente faz exatamente isso. Portanto, a Planet Smart City não constrói simplesmente habitações ou loteamentos. A gente tenta verdadeiramente de impactar vidas, de deixar as crianças de cada lugar do Brasil e futuramente do mundo, ter direito de sonhar, de desejar algo diferente na vida. Que máximo! E como que funcionam as cidades inteligentes? Adorei a pergunta, porque me dá a possibilidade de falar do projeto no detalhe. No Brasil, vocês estão acostumados com aquele que se chama de loteamento. Um projeto horizontal, onde tem uma infraestrutura de qualidade que depende do tipo de público. Nós trabalhamos infraestrutura de classe A para todos. Eu chamo da democratização da infraestrutura. E depois a gente constrói casas e dá serviços compartilhados. Portanto, na Planet você não compra um lote ou uma casa. Você compra isso e além você tem espaço de co-working, biblioteca, serviço de curso de inglês, espaços para fazer atividade tipo laboratório de costura. Que legal! Sim, e tudo isso é grátis. E vou explicar porque tem uma sustentabilidade econômica. Quando não explico porque não começa as pessoas pensam, a mulher ou é doida, ou esse é marketing, ou é uma ou é outra. Na realidade a gente tem uma sustentabilidade econômica na base disso tudo. Se chama Planet App, é o aplicativo gratuito do bairro. Chamamos de painel de controle da cidade. É festas, eventos, é programação do cinema, a possibilidade para os moradores de vender produtos e serviços ou de trocar isso entre eles. Que legal! Serviço de babá contra limpeza do jardim. E nesse aplicativo eu dou a oportunidade para empresas grandes de vender produtos, tipo eletrodomésticos, móveis, descontados. E eu ganho uma comissão. Essa comissão parte é lucro, parte e volta em termos de projetos sociais. Que legal! Portanto, que mora em um projeto da Planet, compra uma casa e automaticamente tem um filho que participa de um curso de inglês, que tem acesso a uma biblioteca. E eu sei que às vezes esse assunto não é simples a ser entendido para vocês, para nós, aqui é normal falar de cinema, de festas, de eventos. Quando se fala de habitações sociais não é normal da mesma forma. Por isso eu, alguns minutos atrás, falei de sonhos, de criança que às vezes não sonha porque não tem acesso a nada disso. A gente dá acesso democraticamente para todos a esse tipo de serviços compartilhados. Que legal! Então a porcentagem que vocês pegam da venda, vocês colocam dentro. E aí o que as pessoas podem fazer de curso e pode ser ilimitado? Ou eu tenho quantidades? Você só pode fazer inglês e academia? Cada um pode participar daquele que quer. Temos um número limitado de inscrições. Tipo, se chegam mil inscrições e a gente tem 500 vagas, a gente entra no curso seguinte. Mas a coisa interessante é, é todo aberto para moradores e não moradores. Os projetos da Planet são abertos, não são condomínios fechados. Isso em termos de inclusão social é um conceito muito forte. Você imagina uma criança que mora em um projeto e faz o curso de inglês. É uma criança que mora fora e não tem direito. É, em termos de inclusão social é algo forte. Principalmente para mim que chego da Europa. É o conceito de biblioteca para alguém sim, para alguém não. Na Itália a gente não tem, na Europa toda. Portanto, nós damos acesso para todos. Isso significa, de uma forma indireita, mas muito clara, segurança. A inclusão social dá segurança. Que incrível! Não, isso não deixa de ser uma comunidade, né? Que a gente sempre bate na tecla da comunidade, acaba montando um... Isso é muito legal! E você pretende que esse projeto seja sempre para essas zonas, às vezes, mais periféricas? Ou grandes centros também podem abrigar uma Smart City? Todos! Se estamos fora do grande centro, é um projeto horizontal. Quando a gente chega nos grandes centros, a gente transforma o projeto em algo vertical. Mas com as mesmas características. Tipo, serviços compartilhados, aplicativo gratuito, cuidado com o meio ambiente. Um time, esse é um outro carro-chefe do grupo, que se chama de gestal social. É um time nosso, eu brinco falando que é entre um síndico e um psicólogo. Ou seja, um time de pessoas que acompanha a chegada dos moradores. Porque você pode entregar uma Ferrari se a pessoa não sabe dirigir, é igual de andar de bicicleta. Portanto, os direitos e os deveres de um bom cidadão. Você tem, sim, gratuitamente o curso de inglês, mas você cuida da sua casa. Não faça, sei lá, um andar a mais sem alvará. Cuide do jardim, cuide de uma área verde, de uma área pública. Aquele conceito de pertenciar a um lugar que nós, latinos, não temos muitos. No Japão, no norte da Europa, tem um conceito de pertenciar à cidade muito bacana, muito legal. Um parque é considerado igual da própria casa. Nós, latinos, aqui, erramos pensando, a área verde não é de ninguém. É da prefeitura e ninguém cuida. O conceito é a minha cidade e a minha casa. Portanto, cuidar da área toda. Eu quero fazer uma pergunta, assim, curiosidade pessoal. Por que começaram pelo Ceará? E se os projetos todos têm o mesmo tamanho? Então, a gente faz para 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. Qual é o tamanho de cada projeto? E por que, né? Já vamos mais a fundo. Vamos com essa. Por que o Ceará? A gente precisava escolher onde fazer o projeto piloto mundial. E a Itália não pode ser. Porque a gente tem uma demografia negativa. A gente precisa de um grande déficit habitacional. E o Brasil é um dos cinco países do mundo que tem o maior déficit. Portanto, era um dos lugares. E quando estávamos escolhendo o estado onde trabalhar, saiu uma matéria na revista britânica The Economist, que falava os dez maiores lugares do mundo onde investir. E um desse era o porto do Peçém, no Ceará. Eu sou sincera, eu nem sabia onde era o Ceará. Procurei no Google, gente. Agora, eu consegui o meu passaporte brasileiro. Virei brasileira, vou perder o passaporte. Porque não sabia onde era o Ceará. Procurei. E ainda lembro, um amigo meu de Turim, que é surfista, me falou, Suzy, é fantástico, vai. É lindo. Meu Deus, que estado maravilhoso. Comida boa, lugar é lindo. É, e me mudei para encontrar uma área. E achei, é lá que tudo começou. E por que projetos grandes? A gente precisa de escala. Um exemplo muito claro. Quando começamos um projeto, a primeira construção se chama de Ruby de Inovação. Que é uma construção de mais ou menos um mil metro quadrado, que é a sede da biblioteca, do cinema, de todos os espaços que falei até agora. E, mais ou menos, custa cinco milhões de reais. Se eu tenho para vender, sei lá, cinquenta lotes ou cinquenta casas, não consigo bancar o projeto. Portanto, preciso pelo menos de duzentos hectares. Esse é o meu número mínimo. Ou, se falamos de projetos verticais, de pelo menos trezentos ou quatrocentos unidades. De forma que os espaços compartilhados, o custo do community manager, seja repartido entre todas as unidades. Que incrível. Incrível mesmo. E você pode contar para a gente qual é o investimento mínimo que precisa ter para participar disso? Em média, a gente tem um custo por cidade, estamos falando de duzentos e cinquenta hectares, de trinta e cinco milhões de dólares. Eu estou falando de construção de infraestrutura, de casas e de todos os projetos sociais que a gente tem. Essa é uma média. Eu estou falando de duzentos e cinquenta e cinquenta e cinquenta e cinquenta e cinquenta.